Um aplicativo brasileiro promete ajudar pessoas que sofrem com uma doença comum mais silenciosa. A plataforma foi mostrada, foi exibida na Web Summit em Lisboa, maior evento de tecnologia do mundo. Com os dados preocupantes da diabetes em todo o mundo, o assunto veio parar também aqui na Web Summit, o maior evento de tecnologia da Europa pelas mãos de um brasileiro. O Hermílio é de Sergipe. Formado em medicina, desenvolveu um aplicativo que pretende ajudar a quem sofre com a doença. A gente previne amputações de pacientes diabéticos usando visão computacional. A gente transforma um exame complexo e de grande dificuldade de treinamento para uma avaliação de 60 segundos usando uma foto do pé do paciente diabético. O paciente de casa também consegue baixar o aplicativo completamente gratuito e nele fazer o exame de seu pé, ou seja, tirar as fotos daquele pé que serão avaliados por um profissional e que ele receberá avaliação gratuita também no seu celular ou no seu e-mail. A maioria dos casos de diabetes está em países de renda baixa e média, onde 59% dos pacientes não recebem tratamento adequado. A cada 30 segundos a gente tem um dado que ocorre uma amputação relacionada a diabetes no mundo. 85% das amputações são preveníveis e elas são muitas vezes preveníveis por diagnóstico precoce, que é justamente o que a gente faz quando a gente viabiliza e democratiza o acesso do exame do pé do paciente diabético. A diabetes só cresce no mundo inteiro e no Brasil isso não é diferente. A nossa grande estratégia é estabelecer cada vez mais uma rede de cuidado para esse paciente e garantir que ele está sendo assistido o mais rápido possível, da forma mais eficiente possível e que ele tenha um mínimo de complicações decorrentes dessa doença. A ideia que pode ajudar milhões de pessoas em todo o mundo já começou a conquistar o mercado fora do Brasil. A gente foi convidado pelo Instituto Pedro Nunes da Universidade de Coimbra já para a incubação e para a instalação aqui em Portugal, justamente porque existe um grande interesse no mercado de dispositivos médicos e tecnologias acessórias na União Europeia. Então a gente já está se preparando para toda uma captação e toda uma estruturação de produto aqui na União Europeia.